Você vai te esquecer, não vai passar Bem que eu já beijei, que você sabia Do que eu não me cura, a sua grande espira Diga-se meu sangue, é como uma dor Você vai te emocionar, não vai passar Não vai passar, não vai passar Agora que o céu vê você chorar Você vai te esquecer Não vai passar, não vai passar Agora que eu quero ver você Você vai te emocionar